Oi minha gente tudo bom? Eu tava vindo correndo com o Caidão, gente o Jonas e a Lé estão com o canalzinho ali né? E a gente tá finalizando aqui a cozinha, deu praticamente dois dias e meio de serviço para envelopar a cozinha, mas assim não foi pego de manhã e até de tarde, a gente pegava sempre depois do almoço, tipo era quatro horas a gente começava, acho que se pegar tipo de manhã até de tarde, em dois dias faz, até menos de repente, é que a gente parou bastante no decorrer sabe? E vou mostrar pra vocês como é que tá aqui gente, tá praticamente assim nos grandes finales. Ó, vamos terminar, vamos terminar não, vamos por essa parte aqui ó, aqui em cima, aí essa torre aqui já terminei, terminei agora, olha que lindo gente, essa parte aqui terminei também, os nichos ó, fiz quatro lixos rosinha, olha que graça gente, aqui embaixo tudo certinho, aí falta essa parte e aquela parte. Tchau! 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 Eeeeei galera? Olha só a pia envelopada gente, que perfeita! Tchau! E agora eu tô pondo ali ó, naquela parte em baixo gente, que ela é assim ó! Desse jeito aqui, tá vendo? E olha a transformação Ele é um pano, que eu tinha passado o pano ali atrás Olha isso Disso pra isso Gente, que lindo Outra mudança que teve Vocês lembram do desenho que tinha aqui? Eu tinha pensado em pôr um papel igual esse Tudo nessa parte aqui Só que esse papel, gente, ele não é muito barato, tá entendendo? Então pra não ter que gastar pôr no papel aqui A gente fez o que? Porque recortei tiras desse mesmo papel E coloquei aqui, ó, em cima daquele desenho que tinha E a gente vai deixar os rejuntes brancos também Pra ficar bem clean Porque essa cerâmica aqui, ela não é feia, gente, ó Ela é tipo marmorezinho, tá vendo? E daí, ó, eu coloquei aqui por cima Essa aqui tem alto relevo, então ficou assim Ó, assim, ó, tá vendo? Daí eu recortei as fitas desse papel aqui E colei aqui em cima Achei que ficou ótimo, gente Na hora que deixar os rejuntes bem branquinhos vai ficar perfeito, ó E é isso Ah, e aqui dentro eu nem mostrei pra vocês, mas eu envelopei de madeirinha, ó Tá vendo? Pra combinar com a parte de cima E aqui no lixo eu fiz quatro nichos rosa Pra combinar com a parte de baixo, gente Olha que legal E olha a pia, gente, como ficou bonita Pro meu primeiro envelopamento Numa cozinha inteira, gente, eu arrasei, viu? Ó Top Aí essa parte arredondada aqui Eu também usei o secador pra modelar Ah, gente, ficou muito bom Nossa Bom dia, minha gente Buenos dias Nossa Tá animado? Meu Deus, vai lá Vai espantar esse frio, essa água gelada e só são Gente, amanheceu um frio hoje que vocês não têm noção E hoje é bem o dia de lavar aqui a casa A cara da pessoa, de quem caiu da cama Porque minha vontade é de ficar dormindo, gente Porque minha bateria não tá carregando, sabe? Eu durmo, mas ela não tá recarregando Acho que tá viciada, minha bateria Tô de roupão, gente O jeito que eu levantei, tirei o pijama Coloquei esse vestidinho aqui, ó Que é da luta, né? Que vocês sabem Que eu usei na gravidez e tudo Ele é bem gostosinho Aí joguei meu roupão por cima Falei, eu vou assim Não sou obrigada a nada Aí vim de roupão, gente A Lé tá ali com o Caléo ali dentro Que ela veio ficar com ele, né? Essa semana ela tá ajudando a gente E a gente vai dar um geral aqui em casa Né? No nosso lar provisório Onde vamos morar Até a nossa casinha ficar pronta E o que a gente pensou? Como a nossa mudança já tá chegando Pra não ficar muito corrido Ontem choveu A gente vai dar uma faxina pesada Dentro de casa E depois que a gente mudar A gente dá a faxina pesada Pro lado de fora, sabe? Porque a gente quer passar a VAP na parede Tinha... A dona aqui tinha jardim vertical Então tá com terra na parede A gente quer dar aquela geral Só que daí com a VAP E tudo pelo lado de fora, sabe? E a gente vai compartilhar tudo com vocês também Então hoje, gente A faxina vai ser mais focada do lado de dentro Aqui eu quero lavar, né? Vou esfregar toda essa parte aqui Ó Porque aqui é tudo cerâmica, né? Esfregar tudo isso aqui Lavar a parte ali da pia Que tem ali Então essa parte que eu vou lavar Aí vai ficar a edícula Depois, porque ainda tá secando A tinta ali Ainda mais que choveu Então não tá... Não, já secou? Secou bem? Vem, tá Ó, filho Ah, então já Na cadeira eu vou dar uma caprichada Do meu estilo Então tem um pedaço Que a tinta não pegou direito ali Que o pessoal passou Daí como sobrou tinta Que a gente pintou aqui dentro A Wesley quer passar uma demão lá Então ali provavelmente Eu vou lavar depois Mas aí eu vou compartilhar com vocês O foco hoje é na casa Porque a nossa mudança Já é amanhã Então assim Senão vai ficar muito corrido Não vai dar tempo E lá na outra casa A gente ainda falta coisas pra guardar Meu Deus Falta coisa do quarto de visitas Como vocês sabem Esse lererê Tá só eu e o Wesley E daí a minha cunhada A gente chamou ela Pra ela dar uma mão pra gente, né Ajudar a olhar o calhãozinho Interter e tal Então Ela tá nos ajudando E tá nós Ela olha o calhãozinho Daí eu paro Do mamar Troco fraldinha E ela continua olhando E eu e o Wesley Ó, no lererê A gente conseguiu dar conta de tudo Mas enfim, gente Já falei aqui 50 anos E é isso Então bora Pro vídeo Bora faxinar Vou tirar esse roupão aqui Porque já já começa a dar um calorzinho, né Que a gente começa a esfregar as coisas E enfim, gente Bora lá Né, amor? Isso aí Bora limar? Vamos pro pé Então é isso Então já deixa o seu gostei Se inscreve no canal E vem com a gente Bom, gente Aqui nesse cantinho Tá todas as coisas que eu trouxe Olha só, gente Nesse cantinho aqui Eu trouxe as coisas Já deixei aqui Então aqui tem um aspirador Eu trouxe esse mop Pra mim limpar o teto com ele Que daí fica bom Eu trouxe essa escovinha Pra lavar os vasos Baldes Produtinhos Sabão Sapólio Lustra móveis Pra passar na janela Paninho Tira pó Ih, gente De tudo Aqui tem que tá faltando coisa ainda Que lá dentro Tem outro balde, ó Com mais produtos Daí que tem esponja de estregachão Vassoura, rodo Enfim Tá tudo aqui, gente Então é isso Vou começar lá pela sala O que você tem a ver? Se eu tiver dano Eu provavelmente Be free Eu poderia ter precedido mia E eu poderia deixar Eu poderia fazer o que eu quero Eu poderia fazer Eu poderia fazer o que eu quero Mas é só um Illusion Illusion Yeah, eu me feels Euimo que eu posso , como posso uh Vou beber Música Limpei a porta também, olha o brilho dessa porta A madeira aqui também tá brilhando Esses pinguinhos que vocês estão vendo é do lado de fora Então depois a gente vai lavar lá fora E olha a porta, passei dos tramóveis Na janela, na porta Ai, tô até ofegante que eu tava limpando Limpei aqui também, já passei dos tramóveis Ó Tá brilhando, tá cheirando Aqui também, ó E essa aqui também Do quarto do Calão Ó, tá brilhando, gente, ó, tá até secando E o quartinho dele aqui Também já limpei a janela Então esses três comas aqui da frente, né, os dois O escritório, o quarto do Calão e a sala Eu já limpei janela e porta Agora eu vou varrer pra mim começar A limpar, que deu limpo E vou indo, né, daí eu paro no banheiro, esprego o banheiro E vou indo pra lá Aí a Lé tá balançando o Calãozinho aqui, que ele tá com soninho A cozinha tá fora do lugar ainda Já, já, a gente vai pôr no lugar Porque eu vou limpar de novo ali E é isso A Lé está até mexendo aqui fora Colocou a mesa lá, ó E escutou a minha voz Já deu um grito Dá oi pro pessoal Fala oi, gente, eu tô com muito sono Mas eu não tô querendo mimir, não É É verdade Ó, o jovem de sono Ah, meu Deus do céu A mamãe ama tanto Fala oi Tira essa pipi pra falar oi Fala oi Oi, pessoal Fala oi, pessoal Olha meus dentinhos ali Dois dentinhos É Ô, gente O Wesley vai varrer a casa, né E ele tem rinite Daí do nada Eu tava lá na cozinha mostrando o carro pra vocês E olha o jeito que ele me aparece aqui na sala E aí, meu povo Essa aqui é a minha Pala a casa Se eu tô na morta Mexe comigo Ai, gente Tudo isso pra não espirrar Vocês tem noção? Ai, meu Deus do céu Deixa eu pôr vocês aqui Aí ele vai varrer a casa, né Que vai varrer Depois eu vou levar o bando E vou dar um t-t pro carro Gente, eu tirei Eu varri As guretinhas, ó De porra e janela Saiu tanto Tanto cisco Olha lá no chão Olha lá Tudo tá com a gureta da janela Pelo menos tá ficando lindo, né, gente Mas é isso Wesley, a barra clava Deixa eu ver se você vem que fala A gente tá lindo I don't wanna be the girl But I kinda need a word Well, I'm into you And all I know It's been a long time I was on the sideline Waiting for you We could go to California Or anywhere you wanna As long as I'm with you I'm alright And we don't need the drama We'll find our own Nirvana So run away with me tonight Cause it feels like I'm dreaming When I'm waking up next to you And my world's heart is beating Because it's meeting next to you Let's find something better to hold on to Cause we can do anything we want to And I can't help the feeling That I'm good when I'm next to you You just gotta make your mind up Just give me a sign If you want a ride They don't really wanna know So we throw away our phones Go Bonnie and Clyde We could go to California Or anywhere you wanna As long as I'm with you I'm alright And we don't need the drama We'll find our own Nirvana So run away with me tonight Cause it feels like I'm dreaming When I'm waking up next to you And my world's heart is beating Because it's meeting next to you Let's find something better to hold on to Cause we can do anything Gente, olha só Passamos aqui Eu comecei aqui na cozinha O Wesley terminou pra mim Olha esse forro, gente Tá espelhado Eu coloquei elisoforme na água, né? Aí limpei aqui também, ó Essa parte do corredor aqui da sala Eu que limpei Olha que teto mais lindo, gente A Wesley tá limpando aqui o banheiro Aí falta Aí falta passar no nosso quarto Eita Barulhinho de comissão caindo Barulhinho de comissão caindo, gente A gente trabalhando E as vendinhas caindo, gente Pra quem não sabe A gente trabalha com o mercado digital Vou deixar o link do treinamento Que a gente faz aqui embaixo Ó, aqui também falta passar Esse teto aqui é o que tá menos feio, gente Olha como ele tá bem bonitinho Mas ele tá sujinho, sabe? Onde ficava o guarda-roupa dela aqui Tem uns sinalzinhos, ó Então a gente vai passar pra limpar Aí falta limpar aqui E o banheiro aqui do quarto As janelas E as portas Eu já passei ilustramóveis Estão todas brilhantinhas Bonitinhas Olha só Aí agora vamos lavar o chão, né, gente? Vou pôr vinagre na água Pra lavar também E a cozinha tá desencaixada do lugar Porque a gente vai lavar ali atrás também E tal E olha só Tudo lindo, gente Perfeito Bom, gente Agora que eu me dei conta Que eu esqueci de pôr aqui Falta pôr aqui, ó Esse papel branco Já vou pôr já, já Então já fica tudo lindo Ai, gente Mas ficou lindo nossa cozinha, né? Aí na hora que pintar esses rejuntes aqui de branco Vai ficar ainda mais lindo Daí a gente não vai pôr papel ali, sabe? Só vamos pintar o rejuntes de branco mesmo Esse rodinho aqui não Mas o bicho não vai limpar Wesley gostou Esse mop, gente Ele é muito bom Pra limpar o forro É maravilhoso Pra limpar a parede é maravilhoso E o Wesley se empolgou Hoje tá limpando tudo a parede, ó Aí eu Tá saindo tudo esse jeito? Sim, sai tudo Esse mop, ele é muito bom Ele entra debaixo da cama É o único mop Que é debaixo da nossa cama Então E pra limpar a parede assim, ó Sim, porque ele é bem fininho, né? Aí o Wesley limpa o teto E se empolgou E tá limpando a parede Daí depois eu vou vir lavando a pia O chão, o box lá Daí as paredes já tá limpinhas Gostei da ideia, amor De você se empolgar e limpar as paredes Tá limpinho, gente Limpinho Ele limpa mesmo Ó como ele é prático, ó Tá vendo? Aham E ó A sujeira Sai tudo Ele gruda os cantinhos, ó E daí lava aqui, ó O baldinho dele é esse Pra quem não conhece esse mop Lava aqui Nessa Onde tem essas Serrinha, né? E aqui escorre Ele tem alcinha e tudo, ó Ele é bem prático de usar Olha ali como tá sujinho o mop Aí põe ali, ó Só esse aqui que eu não gostei Que eu achei um pouquinho leve Mas ele segura aqui Poxa Ó, daí lava ali E passa do outro lado Que tem uma borrachinha Pra escorrer, gente E a água que sai dali Cai aqui de volta Então dá pra reutilizar bastante Quando tá na hora de trocar Ó, já já tá na hora de trocar, ó Olha, ele sai limpinho Daí é só esfregar a água de volta Mas ele tá limpando as paredes Uma belezinha, gente Ele é bem estreitinho Ele vira pra todos Quanto é tudo, quanto é canto, ó Então ele limpa bem limpinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tô tremendo Vou sentar um pouco Porque tô com dor nos olhos Gente Cá estou novamente Tô com dor nos olhos Tô Mas tô aqui Wesley esfregou o nosso quarto E já secou também Na realidade passou pronto pra secar Tá secando Tá entrando um ambiente maravilhoso E agora tô aqui no banheiro do nosso quarto Já joguei produto Tá agindo Tá cheirando produto E agora eu vou estregar Tô de luva, gente Por causa dos produtos Sabe Pra não ficar com a mão cheirando o produto Que daí depois pega no calé Então por isso que eu tô usando o luva Mas é isso Simbora Tô com a mão cheirando o produto Tô com a mão cheirando o produto Find out what we can be Together Take my hand And we will conquer the world This is our final chance Cause one day we'll be looking back at this We were in a big mess together Oh But we found a way to choose right from wrong We found the strength to go on together To go on together To go on together Yeah To go on together Yeah Moonlight and fire Dancing Dancing closely together Dancing closely together And staying forever Young What about you and I then Can we two find a way to align with each other Let's move closer Let's move closer to a new history Find out what we can be together Together Take my hand and we will conquer the world This is our final chance Cause one day we'll be looking back at this We were in a big mess together Oh But we found a way to choose right from wrong We found the strength to go on together To go on together To go on together To go on together Gente Olha o outro cantão Tá feliz da vida Gente Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá ficando aqui dentro E agora vamos jogar uma agunha ali atrás Meu olho Atualizações dos olhos Gente tá vermelho Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça Sabe porque Nossa A batida foi forte Nossa Meu Deus E Gente Tá ficando tudo limpinho Tudo cheiroso Ai que delícia Aqui a cozinha Wesley lavou pra mim O banheiro aqui já tá finalizado Tá com a luz amarela Por isso que tá assim escuro Ó Mas ficou tudo bem limpinho Lá no box tem uma mancha vermelha É a mesma mancha que eu achei aqui dentro Sabe Tipo Parece tinta de cabelo Não sei gente Dizem o que é Ai eu deixei o produto agindo Depois eu vou esfregar de novo Mas aqui tá tudo limpo As paredes Tudo aqui dentro Gaveta Armário Tudo, tudo, tudo E aqui na cozinha ó Mozão lavou Olha isso gente Que piso gostoso E ai gente Olha a cozinha Meu Deus Gente Outra cozinha Só falta por aqui ó Que eu esqueci de por ontem gente Mas ó Que delícia Aqui nesse quarto também Foi o Wesley que lavou E secou E aqui esse banheiro Eu já finalizei ele também Tá tudo limpinho Inclusive tem produto ali na janela ó Gente Limpíssimo Brulhando Limpei dentro dos armários Lavei a pia ó Limpei aqui Ai gente Que gostoso E é isso Apagar a luz aqui também E agora a gente vai jogar uma água aqui fora ó Pra deixar tudo limpinho também Life goes up and it goes down I know my mom taught me that I figured why we fool around So little And we keep track of time Being so serious Idiots Thinking it will matter Keep me company downtown Before the clock runs out Sun is shining But the rain is welcome too Friends are nearby Don't need another view Time is not on my mind But then it's you Oh, I love it when the love comes around And then I remember All things must pass But I'm not gonna wake up Wake up I'm not ready Let me have another day Don't wake up Wake up Keep it steady Cause I'm happy I'm not gonna wake up No, no, not yet Oh, no, not yet Gente Finalizamos Tem uns trem ali dentro da... Meu Deus, gente Que susto Tem uns trem ali dentro da churrasqueira Minha plantita pendurada aqui Olha só Tudo limpinho Os produtos de limpeza As coisas Tá tudo aqui E olha só, gente A cozinha finalizada O calhãozinho tá aqui no meu colo Coloquei a parte do... Do acabamento que faltava aqui na torre, ó Ficou ótimo, gente Aquele trenzinho verde ali É, meu amor Aquele trenzinho verde ali É o paninho Aí aqui tá tudo limpinho Mostrei pra vocês Olha a escolinha ficou ali Mas olha Ai, gente Olha essa cozinha Dá pra dizer que é a mesma cozinha Tá incrível Só falta essa parede aqui A ser finalizada Banharinho limpinho Tudo limpinho Né, filho? Ai, cara Eu tô pesado, gente Meu Deus O Wesley já fechou tudo da casa E a gente se animou E lá vamos É, só jogamos uma água na calçada Ó aqui Olha que você pisa, gente Aí só jogamos uma água aqui na calçada Mas não passamos a VAP Vamos passar depois que a gente já tiver Mudado Lavei as paredes aqui também Tava cheio de coisa colada E é isso, gente Partiu Pra outra casa Pra amanhã Trazer tudo Gente, lavamos aqui também a garagem Mas só jogamos água, sabe? Nem esfregamos Só pra poder baixar o pó Aqui também Minhas plantinhas estão tudo aqui, ó Ah, esqueci de falar que a gente lavou as janelas, gente Todas as janelas Ó Minhas plantinhas Tem que cortar essa grama Ó Lavamos as janelas Aqui na frente Jogamos água aqui no chão Mas não esfregamos nem nada Tem que passar a VAP Mas é isso, galera Agora a gente vai pra casa Música 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 Música